gente tudo bem com vocês olha só hoje vamos fazer um vaso é utilizando sempre garrafa pet tudo que há para reciclar certo é muito bom reciclar a natureza agradece sempre certo e vamos fazer um vaso tipo pedra pedra sobre pedra certo mas vamos começar primeiro pela garrafa pet então aqui eu já cortei a metade de uma e aqui eu vou cortar a outra aqui até onde eu quero aqui ó tá marcado eu marquei aqui ó e aí com a tesoura aí aqui ó eu fiz o corpo só que perto do gargalo vamos juntar essas peças assim ó aí pessoal vamos usar um papel ó 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 papel aqui tem muito e fita aí vamos começar aqui ó pelo pé fazer uma rolança aqui ó dando uma forma de pedra ó 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 A forma e o modelo que dá é a gente, da pedra, certo? Essa primeira parte é essa aqui, aí vamos colocar outro aqui, sempre amassando assim. Tchau. 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 E aí Já fizemos aqui a primeira parte, né? Colocamos todas a gase no nosso vaso, nas nossas pedras, certo? Aí vocês perguntam, por que eu usei gase, né? É porque eu quero que esse trabalho fique bem delicado. Por isso o motivo que eu estou usando gase nele, certo? Aqui ó, ainda vou fazer o furo de drenagem, o fundo, certo? E agora eu vou esperar secar, para a gente dar mais o outro de mão. Ó pessoal, já passei a segunda parte de gase. Vou finalizar essa com vocês aqui, ó. Só isso aqui, ó. Dando os acabamentos. Passa aqui, ó. E faz assim com a mão. Eu já fiz isso aqui nele todinho. Aí essa eu vou fazer com vocês, para o vinho não ficar muito demorado. Lembrando que essa gase aqui não é aquela gase de gesso não. De gase gessada não. É gase comum. De fazer colativo simples. Aí vai passando isso aqui. E espera por 24 horas secar. E nesse vaso aqui, pessoal, não vai ter massinha não. Vai ser só esse mingauzinho aqui, ó. Sempre que secar, a gente vai lá, ó. E passa em todo, em toda a peça, em todo o vaso. Certo? Então, essa aqui. Essa, essa, esse, 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 essa natinha aqui, eu vou passar quantas vezes eu achar necessário. Até, até que as pedras fiquem do jeito que eu quero. Certo? E vocês façam o mesmo em casa também. Agora, eu vou só esperar secar por 24 horas. Ó, pessoal, eu dei uma secadinha aqui. Eu já dei quatro de mão. Com essa é a quinta. Certo? Que eu vou fazer com vocês. Que é a última que eu estou fazendo agora, ó. Deu para cobrir bem direitinho o tecido, ó. Certo? Aí, por último, é que eu vou fazer o furo da drenagem, certo? Aí, vou umedecer logo toda aqui a peça. A massa é a mesma que eu iniciei. Ela tem que ficar assim, ó. Essa calda assim, ó. Certo? Aí, aqui, ó. Vou começar pelo fundo. Pronto, pessoal. Daqui, ó. Já todo... Toda a nata de cimento já passada aqui na peça. O que é que eu vou fazer agora? Esperar secar por 24 horas. Lixar. E vou pintar junto com vocês. Certo? Ó, pessoal. Secou a peça aqui. Certo? Eu vou pintar aqui, ó. Com... Esse esmalte sintético. Na cor ouro antigo. Certo? Ela é uma tinta metálica. Eu vou abrir aqui a lata. Para colocar aqui no recipiente. A cor essa daqui, ó. Ela só vai pintar. Ó, pessoal. Algo que ficou. Certo? E agora eu vou só esperar secar. Quem quiser invernizar, pode invernizar. Certo? Eu não vou invernizar, não. Eu vou só esperar secar e plantar. Ó, pessoal. Finalizado ficou assim. O nosso vaso. Modelo pedra. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você for novato aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar um joinha. E também ativar o sininho de notificação para novos vídeos. Não se esqueçam. Certo? E a vocês todos aí, meus inscritos que me acompanham. Um forte beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Certo? Tchau. Tchau.